214 milhões e 500 mil toneladas. Este foi o total de cargas movimentadas nos primeiros três meses do ano nos portos públicos e terminais de uso privado aqui do país. Um crescimento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Minério de ferro, soja, fertilizantes e adubos tiveram os maiores destaques entre os grupos de mercadorias movimentadas.